Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM, no Distrito Federal. Eu sou o jornalista Walter Frota e, a partir de agora, você vai acompanhar uma reportagem investigativa, aonde nós vamos falar sobre a cassação do governador de Roraima, Antônio Denário. Ele teve o seu mandato cassado em agosto deste ano pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi julgado por distribuição de cestas básicas no período eleitoral. Segundo o Ministério Público Eleitoral, a criação do programa Sexta da Família foi apenas uma tentativa de legitimar a distribuição gratuita de bens a 50 mil famílias no ano do pleito, o que é proibido por lei. Antes de falar sobre o processo de cassação de Antônio Denário, nós vamos exibir aqui 10 casos de escândalos envolvendo o governador de Roraima, seus familiares e secretários do seu governo. O primeiro caso que vamos mostrar é uma reportagem exclusiva, feito por nossa equipe, que detalhou o possível envolvimento do governador Antônio Denário em uma negociação de um avião. De acordo com informações, Denário teria emprestado dinheiro em sistema de ajotagem para um empresário do estado do Pará. Esse empresário deu o avião como garantia do empréstimo. E como não pagou no tempo estipulado, o governador Antônio Denário, de Roraima, se apossou da aeronave e vendeu para um garimpeiro. Veja na reportagem. Segundo os documentos, o caso tem o envolvimento de três pessoas. O governador do estado de Roraima, Antônio Denário, e outros dois empresários. O avião pertencia ao empresário do estado do Pará, que teria emprestado dinheiro em sistema de agiotagem do governador Antônio Denário e dado a aeronave como garantia. Esse mesmo empresário vendeu a aeronave para a empresa The Gold Empreendimentos. Em uma denúncia apresentada ao Ministério Público Federal, Japão aparece como o maior fomentador da atividade garimpeira ilícita em terras indígenas Yanomami. Além disso, ele é apontado como dono de aeronaves que seriam fretadas para garimpeiros. Quero que você preste atenção nessa outra reportagem investigativa, onde trouxemos informações exclusivas do inquérito sobre a Operação Bau, realizada pela Polícia Federal. Nessa reportagem, nós mostramos pessoas ligadas ao garimpe legal de ouro em terras indígenas Yanomami. Entre os supostos envolvidos estão uma das irmãs de Denário e o sobrinho dele, que inclusive já foi preso pela abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Veja agora trecho dessa reportagem. Nesses trechos dos relatórios que o Norte Investigação teve acesso com exclusividade, a Delcimar reside no endereço onde está situada uma das fazendas que pertencem ao governador do estado de Roraima. Esse nome também é citado pela Polícia Federal na Operação Êxodos, que apurava um esquema de lavagem de dinheiro contra bando de diamantes, sonegação fiscal e improbidade administrativa no ano de 2006. Quando fazemos o cruzamento de dados, o nome da fazenda também aparece na declaração de bens do governador Antônio Denário para as eleições 2018. A fazenda é de se perder de vista. Nossa equipe também descobriu outras suspeitas de crimes, sempre de alguém próximo ao governador Antônio Denário. Dessa vez, a servidora Valdete Ribeiro da Silva, lotada na Secretaria de Saúde do Estado, onde vários indícios de má administração do dinheiro público são investigados. A servidora é a proprietária do veículo modelo Mitsubishi Triton, em que o sobrinho do governador foi abordado na BR-174. Agora veja este outro caso. Disney Mesquita é ex-secretário da Casa Civil de Roraima no governo de Antônio Denário. Além de ser um empresário de grande influência no Estado, no final de março deste ano, o Ministério Público do Trabalho, de Roraima, em ação conjunta com a Polícia Federal, realizaram a operação Caqueado, onde agentes encontraram diversas irregularidades em duas fazendas, ambas registradas em nome de Disney Mesquita. Nossa equipe foi ao local e identificou diversas placas de obra do governo de Roraima, nas dependências da fazenda de Disney. Acompanhe na reportagem. Esse é Disney Barreto Mesquita, ex-secretário da Casa Civil do governo de Roraima. Apesar dele negar relações pessoais e societárias com o governador Antônio Denário, vários sites de notícias mostram denúncias da proximidade de Disney com o governo, mesmo após sua exoneração. Disney também é proprietário da fazenda, onde o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal realizaram a operação Caqueado. Durante a operação na fazenda de Disney, a Polícia Federal encontrou 116 gramas de ouro, R$ 15 mil em espécie, duas espingardas, uma pistola calibre .380 e 57 munições de uso restrito. Em setembro do ano passado, a Polícia Federal realizou uma operação em um dos escritórios de Disney para apurar um suposto esquema de compra de votos para beneficiar o governador reeleito de Roraima. Cabe agora aos órgãos fiscalizadores verificar se existe ou não influência do ex-secretário em decisões diretas no governo de Roraima. Para você de todo o Brasil, para você de todo o Norte que nos acompanha, no programa de hoje nós estamos falando sobre 10 escândalos envolvendo o governo de Roraima e que, segundo as investigações, apuram que também o nome do governador Antônio Denário estaria envolvido. O Norte de Investigação trouxe denúncia contra a candidatura de Simone Denário, a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do estado de Roraima. Antônio Denário tenta fazer mais um movimento no jogo político que vem travando em Roraima. O então gestor executivo do estado tenta ampliar sua rede de poder, dessa vez no Tribunal de Contas. Denário manifestou interesse em indicar a própria esposa, Simone Soares de Souza, ao cargo de conselheira no TCE. Entre as competências do Tribunal de Contas do estado, a principal é o julgamento das contas e gastos públicos do governo estadual. Logo, a preocupação é que a presença da esposa do governador pudesse influenciar o colegiado na hora de analisar o uso das verbas. Eu quero convidar o diretor do Núcleo de Investigação do Grupo Norte de Comunicação, o jornalista Elias Pedrosa, que participou e executou grande parte dessas reportagens investigativas, envolvendo o governador de Roraima, Antônio Denário. Elias, seja bem-vindo ao Norte de Investigação. Obrigado, Walter. Walter, nós participamos de grande parte dessas reportagens, né? Inclusive, aquela primeira que a gente foi exibida aqui da questão do avião foi vendido para o garimpo, um caso que ganhou repercussão nacional. Inclusive, o próprio governador fez projeto de lei para beneficiar o garimpo ali em Roraima, né? Ainda bem que não foi sancionado, ainda bem que o STF conseguiu interferir nesses casos aí. E outros casos que eu estava assistindo aqui nos bastidores, envolvendo o governador ali, a questão dos familiares dele envolvido ali com o garimpo indiretamente. E são escândalos envolvendo um governador do estado de Roraima. Olha só a proporção que a gente traz nessa reportagem, né? Agora vamos aguardar essa possível cassação dele na próxima semana. Por exemplo, em maio deste ano, houve a candidatura para a vaga que estava em aberto para conselheiro do Tribunal de Contas do estado de Roraima. Um dos deputados estaduais de Roraima lançou a candidatura para a vaga, mas logo foi surpreendido por Denário ao ser intimado e a retirar a sua candidatura para apoiar a candidatura de Simone Denário, esposa do governador. Um documento entregue à Assembleia Legislativa pelo deputado Jorge Everton relata a retaliação do governador pela candidatura do parlamentar e uso da máquina pública para perseguir e intimidar o concorrente à cadeira do Conselho do Tribunal de Contas. Não estou aqui para jogar pedra no governador Antônio Denário. Estou aqui para afirmar que ele não pode demitir pessoas que votaram em mim apenas para me intimidar ou para fazer com que essas pessoas me pressionem para que eu volte atrás na minha decisão. Nós acompanhamos esse caso de perto. Eu tentei falar com o governador na Assembleia Legislativa. Estava previsto para acontecer uma coletiva. O governador fugiu pela porta dos fundos e mais uma vez deixou a gente sem resposta. Eu queria entender como é que ele indica a própria esposa para julgar as contas dele, contas públicas. Um verdadeiro absurdo, né? Uma questão de querer montar um império ali no estado de Roraima. Eu chamo você de casa, quem acompanha também no Brasil, para ver esse outro caso. Após realizar o levantamento de repasses federais para o estado de Roraima, nos últimos 12 meses, foi notado que o estado havia recebido mais de R$ 4 bilhões do governo federal. Nessa mesma reportagem investigativa, citamos que o governador empenhou a entrega de cestas básicas do programa Cesta da Família. E segundo denúncias, o governador Antônio Denário teria feito isso no ano de 2022, para comprar votos e tentar a sua reeleição. Vamos acompanhar. De acordo com denúncias apresentadas ao Tribunal de Contas da União, a gestão de Antônio Denário firmou mais de 700 contratos em 12 meses. Grande parte sem licitação, através da Secretaria de Saúde, pasta comandada pela então advogada Cecília Smith Loreson Basso. Entre as irregularidades supostamente cometidas pelo governador, está a denúncia do uso de programas sociais destinados a pessoas carentes com intuito eleitoreiro. Durante a eleição de 2022, Denário teria supostamente ampliado o programa Cesta da Família para captar votos durante o pleito estadual. Grande parte desses recursos, Walter, a gente conseguiu comprovar que não foram utilizados. 12 bilhões vindo da União ali. E quando foi utilizado foi na CESAL, que a CESAL praticamente não dá transparência. É outro caso. Nós tentamos por inúmeras vezes tentar ouvir ali a secretária Cecília Loreson, mas nunca nos atendeu. Não sei que medo é esse, né? Se é algo público, se é algo transparente, por que não dá esclarecimento? Não para a gente especificamente, mas para a população, né? Para quem votou nele, para quem confiou ali no governador Antônio Denário. E vejam só que em agosto deste ano, vinculamos a informação da cassação do governador de Roraima por conta das cestas básicas do programa Cesta da Família, entregues durante o período eleitoral. Segundo denúncia e decisão do colegiado, que votou a favor da cassação, Denário teria cometido crime eleitoral, ao comprar votos de famílias carentes por meio do programa, que tem como objetivo a distribuição de cestas básicas. Confira na tela. A cassação foi decidida pelo voto da presidente do TRE, Elaine Bianchi. Ao dar voto, a magistrada também determinou que ele deve deixar o cargo para a realização de novas eleições assim que for publicado o acórdão do julgamento. Denário foi julgado por distribuir cestas básicas durante as eleições de 2022, quando foi eleito para seu segundo mandato como governador de Roraima. A decisão cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Porém, caso o TSE decida manter a decisão da justiça, Denário perde definitivamente o cargo. Elias, isso aí é um verdadeiro descaso, ainda mais brincar com a fome da população. O governador teve quatro anos ali perto do período eleitoral, ele consegue montar um programa ali voltado para a distribuição de cesta básica, é algo no mínimo suspeito, né, Walter? Como se ele tinha a intenção de ajudar alguém, por que não fez no início do governo dele? O TRE considerou ali na primeira instância que foi de cunha eleitoral, né? Vamos ver aí como vai ficar essa votação na próxima semana. Nessa última reportagem investigativa, produzido pelo Norte em investigação, em desfavor do governador de Roraima, Antônio Denário, nós mostramos um homem por nome Márcio Miller, que estava sendo investigado pela Polícia Federal por integrar e liderar um grupo de pilotos que transportava mantimentos, combustível e ouro retirado legalmente de terras indígenas Yanomami e que, de acordo com o relatório obtido com exclusividade pelo Norte em investigação, Marco era servidor público da União e era lotado no gabinete do governador. Vejam só. Nossa equipe foi até a sede do governo de Roraima em busca do piloto Marco Miller, que segundo esse documento, encontra-se lotado no gabinete do governador. Mas fomos atendidos por este assessor da Secretaria de Comunicação, que se recusou a dar qualquer informação sobre o piloto e não soube explicar qual a real função de Marco na sede do governo. Em 2021, Denário enviou um projeto de lei para a Assembleia pedindo a regularização da exploração do garimpo no Estado. Tem explicação para isso, Walter? Como é que alguém é envolvido ali, possivelmente envolvido no garimpo e está lotado no gabinete do governador? Inclusive, nesse dia eu fui expulso da sede do governo. Fui lá atrás do Marco para saber se de fato ele estava trabalhando. Ele está recebendo recursos públicos, né? O governador deve explicação para a população. Quando cheguei lá, infelizmente, não tive resposta e ainda fui expulso de lá. E você que nos acompanha, vejam só que o caso mais recente traz uma tentativa de entrevista com o governador Antônio Denário de Roraima. E o repórter responsável pelas perguntas ao chefe do executivo de Roraima era Elias Pedrosa, nosso diretor do núcleo de investigação. Confira aí. O seu processo de cassação. Mas aí o assunto não tem nada a ver com a situação. Mas aí é uma entrevista com ele aqui. O senhor pode falar com a gente sobre o seu processo de cassação? Não, outro assunto. O seu posicionamento? Peraí, peraí, calma. A gente quer saber se o seu posicionamento é isso. Vamos por parte aí. Ah, o senhor falou para mim sobre o pago. Beleza. Agora eu perguntei para o senhor sobre o seu processo de cassação. Como é que o senhor vê o seu processo de cassação? Não é um assunto. A gente está discutindo outro assunto. Eu sei. Acabei de pegar a senhora com ele sobre o assunto. Ok, mas sobre isso a gente não vai comentar. Sobre isso a gente não vai comentar. Sobre a secretária Cecília Lourezo. Não. É certo. É um dos escândalos. Aí você já está. Queira a gente está a gente que agora. Não, não. Obrigado. Qual a função do Disney no seu governo? Amigo, não seja esse profissional. Qual a função do empresário Disney? Ele é lobista no seu governo? Ou qualquer tipo de informação que vocês querem saber, possa consultar o Tribunal Regional Eleitoral, que é público o processo. E nós estamos fazendo o nosso trabalho, que é um direito constitucional, a legítima defesa, e nós estamos fazendo. E eu tenho certeza e acredito também na justiça, e todos os fatos são esclarecidos, e o governo do Estado e o nosso governo trabalhou dentro da legislação, e temos certeza que a justiça vai acatar o nosso pedido, reconhecendo que tudo que nós fizemos durante o exercício de 2022, e benefício da nossa população, foi de forma legal e eficiente, cumprindo com todas as obrigações do governo do Estado de Roraima. Sobre a secretária Cecília Loureson, não tenho mais nada, até hoje falaram. Por que até hoje já não foi exonerado? Tanto escândalo. Está encerrado, gente. Está encerrado. Está encerrado. Nós aguardamos ali o governador na saída de uma coletiva para tentar buscar esclarecimento a respeito da cassação dele, como é que ele vê, né? A gente precisa ouvi-lo, né? A gente chegou a questionar ali sobre a secretária Cecília Loureson também, foi no momento que ele se irritou e o assessor ali começou a me tirar, tentar me retirar do local, mas nosso objetivo ali era fazer o jornalismo, fazer uma coisa imparcial. Então nós continuamos na tentativa ali de ouvir o governador, mas ele se irritou mais uma vez quando eu perguntei sobre a secretária Cecília Loureson. Não sei por que o governador não consegue explicar, né, como é que a secretária se mantém no governo com tantos escândalos. Volta, eu acredito que o Tribunal Regional Eleitoral ali de Roraima vai julgar esse caso com bastante responsabilidade, seriedade. Eu acredito na Justiça Eleitoral de Roraima que o pleno ali vai tomar uma atitude sensata em relação ao governador de Roraima. Nosso jornalismo investigativo continuará sendo feito de maneira imparcial e irresponsável, como sempre tem sido feito aqui no Norte de Investigação. Elias Pedrosa, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Volta. Conversei e tive a presença aqui, ilustre de Elias Pedrosa, diretor do Núcleo de Investigação aqui do Grupo Norte de Comunicação. Para você de todo o Brasil, nosso muito obrigado pela sua audiência. Você pode interagir com as nossas redes sociais e também solicitar reportagem investigativa. Você de Roraima, você do Acre, você de Tocantins, você que nos escuta também pelas ondas da Rádio Norte FM em Brasília. Obrigado e até semana que vem.